Começamos essa edição do RN falando de COP26. O investimento financeiro global necessário para o cumprimento dos compromissos pela redução das emissões de poluentes e para o desenvolvimento de estratégias sustentáveis para as economias foi uma das pautas principais hoje durante a cúpula da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Vamos conferir na reportagem da Sara Kirchhoff. Na maior conferência de mudanças climáticas do planeta onde a democracia impera, o Brasil está no centro das discussões globais e também tem espaço de destaque dentro do evento. Neste local aqui, governo e outras entidades discutem formas de atingir as metas que foram determinadas no Acordo de Paris em 2015 e a participação do Brasil na COP26 ainda vai além. Aqui na COP26 o Brasil também está representado pela sociedade civil e tem apoio de diferentes organizações e movimentos de diversos segmentos. Muitos desses debates e também todo o acompanhamento do clima e das questões envolvendo o Brasil nesse cenário da COP acontecem aqui nesse espaço chamado de Brasil Climate Action Hub. O assunto de destaque desta quarta-feira foi o financiamento para que países menos desenvolvidos consigam atingir as suas metas. Bom, o financiamento agora cada vez mais ele tem que ter o selo ambiental, social e governança, ou seja, os critérios de sustentabilidade para que sejam viáveis. Porque se a gente tem um objetivo do mundo inteiro ser neutralidade climática em 2050, é preciso de saber qual o dinheiro que a gente precisa para chegar lá. Então as iniciativas estão sendo desde novos aportes de recursos até o redirecionamento de recursos que já existiam para essa finalidade. A mudança climática nos interessa agora, que aconteça agora e que tenha um plano de ação concreto. Então, tanto no Brasil quanto aqui, a gente quer que seja delimitado com muita clareza o que vai acontecer até 2025, até 2030, porque 2050 fica distante. Qual é o próximo passo? A gente já vê recursos financeiros, mas a gente precisa de ver as ações concretas das empresas para isso. E o Brasil pode alavancar muito o ingresso de recursos por meio de crédito de carbono. A gente tem até 72 bilhões que a gente pode receber até 2030 em crédito de carbono. Nós somos os grandes ofertantes para isso. Governadores de diferentes partes do país também participam da COP26, representados pelo chamado Consórcio Brasil Verde. O consórcio é um instrumento político de debate da política de mudança climática no Brasil e fora do Brasil. Tanto é que a gente está aqui hoje com 12 governadores participando durante esse período da COP, participando para poder também colocar a visão dos governadores que têm o objetivo de ajudar o Brasil a alcançar seus objetivos de descarbonização. Então, acho que esse é o trabalho que a gente pode fazer juntos. O Brasil é uma das 107 nações a participar da COP26 em Glasgow, na Escócia.